Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples vamos detonar os principais tópicos desse edital do concurso do TJ São Paulo. Então, sem quiri-quiri corococó, sem enrolação, indo direto ao ponto. Vamos lá família! Informações, pra cima ó, informações gerais sobre o concurso do TJ São Paulo. Vamos lá! A primeira informação é a banca. Qual é a banca organizadora do concurso? É a banca VUNESP. Isso aqui é muito importante, porque desde o momento que você sabe a banca, você já sabe qual é a banca, você vai direcionar os seus estudos. Então, quando você for estudar, você vai resolver questõezinhas de qual banca? A banca VUNESP. Beleza? Então, a banca é muito importante que você já saiba qual é a banca, né? Pra você poder, o quê? Direcionar ali os seus estudos. Beleza! O cargo. Cargo Escrevente Técnico Judiciário. E o requisito? É que a pessoa tenha nível médio completo. Isso aqui é muito interessante, por quê? Pra fazer esse concurso, você não precisa ter nível superior. Basta que você tenha um nível médio completo. Prazois. IPC. Importante pra caramba. Tá? Vamos lá. Inscrição. Vai de 30 de julho até 2 de setembro. Então, anote isso aí. 30 de julho até 2 de setembro. Data da prova objetiva. Vamos lá. Data da prova objetiva. 31 de outubro. Taxa. 79 reais. Achei também um preço bem bacana. Quando comparados aí com outros concursos. Número de vagas. Temos 400 vagas para a capital. E 445 para o interior. Marcão. Tem vagas reservadas para pessoas negras e pessoas com deficiência? Sim. Nesse concurso tem vagas reservadas? Sim. Legal? E o salário? 4.981,71. Mais adicionais. Aí o que que entra nesses adicionais? Auxílio Saúde. Auxílio Alimentação. Se você tem nível superior. Se você tem uma pós. Se você tem um mestrado. Se tem um doutorado. Então, tudo isso aí vai incrementando ali no teu salário. Então, teu salário, na verdade. Vai chegar aí a mais ou menos. Uns 7 mil reais. Brincando aí. Com esses adicionais aí. Ainda mais se você tiver nível superior. Como eu falei. Se você tiver uma pós. O mestrado. Então, tudo isso contribui. Resumindo a parada. Para o aumento aí do seu salário. Então, no iniciozinho aí você vai estar tirando isso. Fora lá com o passar do tempo. Você pegar um cargo comissionado. Tudo lindo. Isso tudo vai aumentando aí o seu salário de uma forma bem interessante. Então, essas seriam, sem muito lero-lero. Essas seriam as informações gerais sobre o concurso. Agora, vamos lá. Falando da prova objetiva. Falando da prova objetiva. Prova objetiva será composta por 100 questões, né? Múltipla que escolha, né? O estilo da prova é estilo, né? Múltipla escolha. São 100 questõezinhos, né? No estilo múltipla escolha. E essa provinha terá 3 blocos, né? Terá 3 blocos. Bloco 1. Língua portuguesa. 24 questões. O cara tem que mandar bem em português, hein? Nessa prova, hein? Bloco 2. Conhecimentos em direito. 40 questões. Aí está aqui, né? Os assuntos, né? Direito constitucional. Administrativo. Penal. Processual. Penal. Processual. Civil. E normas da corrigidoria. E o terceiro bloco, que seria a parte de conhecimentos gerais. Temos aqui 36 questões, né? Aí vem matemática com 6 questões. Raciocínio lógico com 10. Atualidades com 6. E informática 14. Além da prova objetiva, teremos também nesse concurso uma prova prática. Só que ainda não foi definida a data. Provavelmente, essa provinha prática será uma prova de formatação e digitação de algum texto. Enfim, é uma prova bem simples. Não se preocupe com isso agora, não. Se preocupa, a sua preocupação agora tem que ser com a prova objetiva, com as 100 questões de múltiplo escolha dessa provinha objetiva. Então, basicamente é isso que temos que falar do concurso. Agora, vamos trocar uma ideia sobre a parte de raciocínio lógico e a parte de matemática. Eu vou te dar agora aqui algumas dicas importantes sobre esses dois conteúdos, que com certeza elimina a maioria dos candidatos. Então, vamos lá. Raciocínio lógico. Essa provinha. Teremos 10 questões de raciocínio lógico. Vamos lá. Primeiro tópico lá do nosso edital. Estrutura lógica e das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios. Resumindo a parada. Isso aí são aqueles probleminhas de associações lógicas. Marcos, Renato e Portela. Um é do Rio de Janeiro, o outro é de São Paulo, o outro é de Porto Alegre. Um é médico, o outro é professor e o outro é engenheiro. Aí você vai montar aquela tabelinha e vai fazendo ali as correlações. Então, esse primeiro tópico aqui são os probleminhas de quê? De associações lógicas. Beleza? Não cai muito, né? Pegando aí as provas do TJ aí, não é uma coisa muito recorrente, tá? Mas, tá no edital, é importante que você dê uma olhada. Agora, vamos lá. O segundo tópico. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a identificar qual o elemento de uma dada posição. Opa! Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui são os probleminhas de ciclos. Tá? São os probleminhas de ciclos. Isso aqui cai direto no TJ São Paulo, né? Repetições, né? Amor, 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 amor. Qual é a letra que ocupa a milésima posição? Então, isso aqui cai direto, direto no TJ São Paulo, né? São os probleminhas de ciclos, né? Aqueles probleminhas de repetição. Também pode ser figuras. Enfim, isso aqui é tema quente. Isso sempre cai na provinha do TJ São Paulo. Tá? E o último tópico aqui de raciocínio lógico são as questões dessa prova que poderão tratar das seguintes áreas. Estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências, né? A parte de sequências, né? O mais importante é os ciclos, que geralmente é o que cai. A gente já falou lá em cima, né? Agora, dessa outra parte aqui, você vai focar, você vai dar uma atenção maior à lógica de argumentação, diagramas lógicos e o disfarce, né? Que não tá aparecendo aqui, mas com certeza vai cair na tua prova, que é a parte, né? De equivalências, equivalências lógicas e negações, cara. Isso aqui tem que tá na tua cabeça, né? Negação do C, então, negação do E, negação do O, negação do Todo, do Nenhum e do Algum. Então, tudo isso tem que tá na tua cabeça. Então, essa parte de equivalências e negações, tá? Elas estão subtendidas aqui, ó. Quando ele fala em estruturas lógicas. Tá? Pô, Marcão, mas não tá aparecendo isso, mas tá subtendido e vai cair na tua prova. Então, esses seriam os temas quentes, né? Os temas mais importantes na parte de raciocínio lógico, né? Repetindo, probleminhas de sequências, né? Numéricas ou de figuras envolvendo ciclos. Questões de equivalências e negações. Lógica de argumentação e diagramas lógicos, tá? Eu apostaria aí, né, nesses assuntos. Quer dizer que você não tem que estudar os outros, tá? Mas esses são os assuntos mais importantes em raciocínio lógico. Legal? Agora, vamos lá. Passando pra parte de matemática. Parte de matemática, temos aqui seis questões, né? Vai cair seis questões na nossa prova. Então, quais os assuntos aqui que eu apostaria, né? Os temas quentes que a MUNESP adora e que sempre caem aí no TJ São Paulo. Ó, razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Equação do primeiro e segundo grau. Só que isso daqui em forma de problemas. Tá legal? Em forma de problemas. Depois, noções de geometria. Principalmente, área, volume e teorema de Pitágoras. Tá legal? E pode colocar aí também tabelas e gráficos. Porque ele pode colocar aí um probleminha, né? De tabelas e gráficos. E ali dentro pedir o conhecimento de média. Às vezes, acontece isso, né? Numa mesma questão, você tem que ter o conhecimento de dois assuntos. Né? Tabelas e gráficos e mais alguma coisa. Tá? Então, pode colocar aí também tabelas e gráficos. Mas, em nenhum momento, eu estou falando para você não estudar os outros assuntos. Tá? Não estou falando isso. Estou falando para você dar uma atenção maior a esses assuntos. Por quê? Para a nossa vivência, olhando provas anteriores, olhando a prova do TJ e provas, né? Realizadas pela Banca Bunesp, a gente já tem uma noção do que a banca gosta. Beleza? Então, esses seriam os temas quentes para você estudar para o concurso do TJ São Paulo. Agora, se você é aquele aluno que realmente tem dificuldades e quer partir do absoluto zero... Pô, Marcão, sou zero, 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 não sei nada. Se você quer partir do absoluto zero, cara, e chegar ao topo, né? De uma forma rápida e simples, através de um método que já aprovou milhares e milhares de alunos, cara, eu tenho aqui, cara, a luz no fim do túnel. Cara, é a oportunidade para você transformar a tua vida aí em poucos meses e realizar o seu sonho de trabalhar no TJ São Paulo. É o nosso curso específico. Cara, já aprovamos milhares e milhares de alunos com esse curso. E, com certeza, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples e ficar na frente aí da maioria dos seus concorrentes. Sem muito lero-lero, vamos direto ao ponto. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Você vai levar nesse curso um módulo de matemática básica, para você pagar aquela dívida com a tia Teteca, você vai levar um módulo de matemática, você vai levar um módulo de raciocínio lógico e você terá acesso também, você vai estar levando também, o suporte, o suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. A gente até brinca, você gritou, cara, a gente aparece. Juntão, estamos de mãos dadas aí com você. Então, toda a aulinha, como é que é o esquema? Toda a aula tem um campo ali, abaixo da aula tem um campo ali para você enviar suas dúvidas. Tem já, já é tudo no esquema para você. Não entendeu a questão? Tem ali o suporte para você tirar a sua dúvida. Além de todo esse conteúdo, você vai estar levando, se está levando aí no concurso, nesse curso do TJ de São Paulo, você vai estar levando aí cinco bônus exclusivos. Ô Marcão, quais seriam esses bônus? Vamos lá. Você vai estar levando um CTP de Matemática e Raciocínio Lógico focado na banca, da Banca Munesco. Você vai estar levando um CETS, tudo focado na banca, tá? Você vai estar levando um CTP, um CETS, simulados, também focados na banca. Você vai estar levando um CTP de Português e um bônus incalculável, né? Que é o prazo do curso. Era de seis, eram seis meses. Agora você está levando aí um ano. Você está levando mais seis meses, ou seja, totalizando aí um ano de acesso. E as visualizações, elas são ilimitadas. Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Marcão, o que é CTP e o que é CETS? CTP, vamos lá, é Centro de Treinamento de Provas. Nós pegamos a provinha da banca, né, o Nesp, e resolvemos na íntegra para você. E o CETS? O CETS é um curso de exercício onde nós separamos, né, onde esse curso de exercício, ele é separado por assunto. Por exemplo, razão e proporção, aí vai ter lá as questões de razão e proporção. Porcentagem, vai ter lá as questões de porcentagem. E tudo questões da banca, tá? E você ainda vai levar um CTP, também da banca Munesp, de português, feito pela esposa do professor Renato. A professora Débora Kelman. Legal? Se parássemos aqui, já seria sensacional, né? Mas, você ainda vai levar um bônus. Você ainda vai levar um bônus surpresa. É isso aí. Marcão, qual seria esse bônus surpresa? Tá aqui, ó. Você vai estar levando um cronograma de estudos. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde, se eu não me engano, em 10 semanas, você vai fechar todo o edital, né, com o nosso acompanhamento, de uma forma rápida e simples e muito esclarecedora, pra você detonar na hora da prova. Falando agora no seu investimento, que você já está falando, mas quanto custa tudo isso, não sei o que, vamos lá. Qual é o valor do seu investimento, pra levar tudo isso, né? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o seu curso hoje sairia por R$ 1.766,00. Só que, hoje, você está levando tudo isso, pode acreditar, por apenas R$ 29,82,00, ou R$ 2,97,00 à vista. Esse é o valor do seu investimento, pra você mudar a história da sua vida. Se você ficou interessado, ó, o Júnior está colocando aí, tá, o WhatsApp dele, o link do curso, tá, é só você entrar em contato com ele, clicar aí no link e adquirir agora mesmo o seu curso e já começar aí os seus estudos. Tá, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp dele na telinha, ó, 021-9702-99443. É só você mandar a mensagem pra ele, ó, eu, ó, adiciona ele no WhatsApp, manda a mensagem, eu quero TJ, eu quero TJ. Que ele vai entrar em contato, né, ele vai te responder, melhor dizendo, né, e vai esclarecer aí todas as dúvidas, caso você tenha. Legal? Tá aí a oportunidade pra você sair da estreia, VARES. E pra mostrar pra você que realmente o método funciona e que estamos no caminho certo, que realmente é possível aprender matemática e raciocínio lógico, né, para passar no concurso, olha o depoimento que nós colocamos aqui pra você, da nossa aluna Andressa. Olha que depoimento bacana. Parabéns, Marcão e Renato, por terem desenvolvido o melhor método que conheci até hoje e que me fez gabaritar a prova de matemática no concurso público da Prefeitura de Marília, aqui de São Paulo. Estudei por outro curso, mas matemática não obtive bons resultados. Conteúdo teórico maçante e confuso. Definitivamente, o curso de vocês possibilita um aprendizado efetivo, livre de linguagem antiquada e rebuscada. Por meio de uma comunicação simples e direta, vocês levam conhecimento de qualidade a milhares de pessoas. Continue com o brilhantismo e humildade de sempre. Desejo que mais pessoas possam ter o privilégio de aprender com as suas aulas. Andressa Miranda, aluna do grupo dos 5% do curso do TJ São Paulo. Então, ela comprou o concurso do TJ São Paulo, né, já começou a antecipar os seus estudos, né, comprou antes o curso e, cara, já gabaretou uma prova. Não é nem o objetivo dela, ó, mas já beliscou ali uma provinha. Então, cara, esse é o método MPP, é o método que vai te aprovar. Realmente, você vai, né, você vai ver. Adquirindo o curso, você vai passar para um outro nível. Venha fazer parte, abre a mãozinha, do grupo dos 5%. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Aqui está, né, a sua aprovação. Legal? Muito obrigado por você assistir essa análise. Espero ter te ajudado. E matemática é o quê, ó? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço. Obrigado. Obrigado.